Olá amigos e amigas, seja humilde, a vaidade é o pior dos defeitos, porque engana a nós mesmos. Por mais que seja sábio, há sempre alguém mais sábio que você. Por mais forte que seja, haverá alguém mais forte. Portanto, seja humilde, invaidecer-se de que a vaidade nos faz perder o sentido das proporções e acabamos caindo no ridículo, porque nos enganamos a nós mesmos. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.